Oi gente, bom dia! Começamos o vlog aqui, eu tô indo pra primeira aula, que é de 9 horas. Gente, essa é a sala que eu acabei de fazer aula. É enorme, maravilhosa. Olha isso, olha esse pé direito. Ali tem aquela cortina, mas, tipo, dá pra ver a vista, se levantar. E aqui é o teclado, porque tem algumas aulas que tem piano ao vivo. Gente, eu tô aqui com o Carol. Oi! E a gente acabou de acabar as duas aulas, que foram muito boas, né? A gente tá morta, porque, tipo, ontem ainda teve muita aula, tipo, eu não mostrei, né? Porque, primeiro dia, sempre é muito corrido. Aí teve aula até com Cecília Cash. No palco. No palco. E teve outras três aulas. Aí hoje a gente tá indo almoçar agora, né? Pra abastecer as energias. E acabamos de sair da aula com... Com a Eleuza. Sim. Olha, ali é o credenciamento. E essa é a área principal aqui. Onde você entra e vai pras salas. E é muito enorme, né, gente? Ali, olha. É imenso. É imenso. Ali tem stand e aqui também. Já já eu mostro pra vocês. Tem um porco. Uh, olha. Porco barra raposa barra elefante. Acabei agora a aula, gente. Foi muito boa. E eu anotei aqui, ó. Algumas coisas de aula. Só que tá uma bagunça. Então, eu vou repassar. Porque não dá tempo de fazer a organizadinha. E agora, daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, vai ter aula de Ana Botafogo. Ontem foi a Masterclass com Cecília Cash. Ela é bem exigente. Mas foi boa. E eu nunca tinha feito aula com ela. E agora é aula com Ana Botafogo. Que eu amo muito ela. Eu já fiz aula com ela. Ela é um doce. Muito legal. E eu tô ansiosa pra aula. Faz exatamente um ano que eu não fiz aula com ela. Porque eu fiz ano passado aula com ela. No começo do ano. Eu até fiz um vlog das aulas com ela. Que tá aqui no canal. Lá atrás. E depois de um ano. Fazer outra aula com ela. E tô bem ansiosa. Olha, gente. Que massa esse espaço. É um espaço que você pode se apresentar. Com essa vista linda. E também tem algumas aulas avulsas e gratuitas. Sempre círculo aí. Senta aí. Só um. Abri o braço. Dois. Faz junto com o braço. E um. Dois. Triga sete. Quanto é? Quanto? Arrasou. Encostar. Um pouquinho da competição de ritmo. Vocês vão preparar. E fazer. É isso? Então, meu corpo dá. Cinco. Vocês não fazem. Sete. Oito. Quatro. Aí vai. Sem ritmo mesmo. Tá? Preparo. Cinco. Seis. Sete. Vá. Cinco. Seis. 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 É nada. É nada. Não tem uma pelada. 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 É a pular. Ah, é a dobra. É bom. Eu vou pedir pra... Ai, eu já ganhei dois kits de maquiagem Foi pelo suetê E pela perna Ela secou Tem essa blusa aqui Que foi pelo salto E essa blusa que foi Foi pelo que essa blusa? Essa blusa foi o que? O eté Enfim, foi ter outra coisa Não me lembro Qual foi cada blusa Tá muito legal Ai, a gente acabou as aulas Nossa, a aula foi maravilhosa Ela é muito legal A aula dela foi muito boa Amamos Por hoje é só, mas ainda tem Compete que estão acontecendo aqui Tem feirinha que eu vou mostrar pra vocês Então vamos mostrar o pouquinho desse lugar lindo Agora eu vou mostrar Os stands, começa por esse Que vende as coisinhas do evento Como blusa Aí aqui Vamos entrar Esse stand aqui Que vende várias blusas Marcas Vende outras marcas também Aí tem o stand da Capézio Para tudo Para isso, gente É uma retrospectiva Da vida de Ana Botafogo Nossa, eu já li todinha E é muito linda Sério Conta tudo Olha ela Quando era menorzinha Aí aqui Conta tudo Desde o início Olha só ela Olha só ela Baby Ana Aí conta Bababá Bababá Aqui ó Já tava maior Dançando para a TT Aí aqui Mais coisas Olha As manchetes De jornal Tem muitas Olha só Eu descobri muitas coisas Sobre a carreira dela Que eu não sabia Ó Passar bem rapidinho Aqui pra vocês verem Olha gente Tá lá no carnaval Achei muito legal Vou passar bem rápido Tem muita coisa Ó só Aí tem aqui E aqui Tem mais Esse aqui é o cartaz De espetáculo de Caio Olha Vai estrear Amanhã Tô muito ansiosa Pra assistir Aqui Tem esse stand Que vem de muitas marcas Vem de Grisco Vem de Capézio Ali tem o stand da Capézio Mas esse aqui também Vem de Capézio E vem de ponta Vem de várias coisas Olha gente Tantam Olha gente A gente tava ali No outro lado Desse lado Tem mais De chantos Tem o stand Da Só Dança Com várias Coisinhas Na promoção Amo E tem o stand Da Evidence Que tem Muitos colões Que eu também Que eu também Já quero Nessa aqui Gente Não pode tudo Né gente Mas tem esses Dois tantos Lindos Aqui E vindo Para cá Tem mais Cartazes Da maravilhosa Da Nota Foco Olha só Muita coisa Gente Muita mesmo Eu vim aqui Pra falar um pouquinho Mais com vocês Terminar esse vídeo Porque aqui Tá mais silencioso E dá pra escutar melhor São sete horas Eu tô indo Agora Pra casa Ainda tá Dia Assim Não tá escuro Porque aqui no Rio Anoitece muito tarde E olha Essa vida Estou amando Esse curso Essa experiência Maravilhosa Se vocês perderam Gente Venham no próximo ano Nos outros anos Porque É um curso Maravilhoso Obrigada Caio Por essa oportunidade De participar E ter essa experiência Incrível Se gostou Gente Deixe seu like Como vocês já sabem Se inscreva no canal Pra não perder Nenhuma novidade Nenhum vídeo Que eu postar Espero que tenham gostado De me acompanhar Nesse dia Beijos E tchau tchau